Ô Matheus, no ano passado foi o ano que você subiu para o profissional, o Grêmio teve a possibilidade de jogar uma semifinal de Libertadores. Na comparação com esse ano, você acredita que o grupo atual do Grêmio, o grupo de 2019, é mais forte e mais capaz que o do ano passado para chegar e ser campeão dessa competição? Olha, eu acho que o grupo do ano passado, tanto como o grupo desse ano, são um grupo muito bom. Ano passado a gente saiu da competição por detalhes, todo mundo sabe. E a gente tem totais condições esse ano de chegar de novo, de um ano a gente foi campeão, no outro ano a gente chegou na semifinal e esse ano a gente tem totais condições de ser campeão novamente. E é isso que nos trabalhos a gente vem demonstrando, tanto que o nosso começo da temporada está sendo muito bom e a gente já tem que mudar a chavinha, porque quarta-feira é outro tipo de campeonato, é outro clima, é fora de casa, é estreia, então a gente tem que estar preparado.